. 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 Indamac Máquinas e Ferramentas. Na Indamac você encontra ferramentas elétricas, ferramentas manuais, compressores de ar, abrasivos, ferramentas de corte e usinagem. Máquinas e consumíveis para solda, equipamentos de movimentação e armazenamento de materiais e muito mais. Televendas 47 3333 2424 ou pelo site www.indamac.com.br Conheça o Residencial Pioneiros e dê um salto no tempo. Apartamentos de alto padrão, ensolarados e arejados. Que aliem o prazer da vida tranquila de tempos atrás ao conforto que você quer para seus próximos anos. Tudo isso em uma localização especial, próximo a tudo que é necessário para o seu conforto. Reserve um tempo para avaliar todas as vantagens de morar aqui. Vendas. Mapa Imobiliária. 3333 0621. Farmácia Jader. Aqui você é especial. Teleentrega em todo o Vale do Itajaí. Em Blumenau, no centro. 3322 9922. Na Itopava Central. 3334 9922. Rua 7. Galeria da Catedral. 3326 3663. Em Indaial. 3333 6060. E Timbó, no telefone. 3382 6101. Confira nossas ofertas. Acesse o nosso site www.farmaciajader.com.br Você que já se esforçou bastante para resolver equações matemáticas, para saber tudo de literatura e até para decorar um monte de datas históricas, aproveite o seu histórico escolar para ingressar no maior grupo de ensino superior do Estado. Seleção pelo histórico escolar do grupo UniaSelve. Apresente seu histórico, escolha seu curso e faça uma faculdade que tem tudo o que você precisa para tirar 10 do mercado de trabalho. Seleção pelo histórico escolar do grupo UniaSelve, o maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. Estamos retornando aqui ao ginásio Sérgio Luiz Peters. E neste retorno, vamos ouvir o comentário sobre o primeiro tempo aqui na JMV TV, do comentarista Vidal da Luz. Desculpe Roberto, estamos aí ligados aí, que o Evandro estava conversando comigo. Mas o primeiro tempo, Roberto, que eu acredito de muito boa qualidade, prendeu a atenção do torcedor, do internauta nosso. Um jogo com muitos detalhes técnicos e táticos, que chamou com certeza a atenção. Um jogo digno de uma grande semifinal. E até se usa muito a expressão, quem errar menos vai acabar perdendo. Não é verdade, não acontece sempre isso, mas com certeza, quem joga mais concentrado, quem tem mais eficiência, normalmente é beneficiado com a vitória. Até porque aí ele dá poucas chances ao adversário nas finalizações. Nisso, a equipe do Luz foi superior. O jogador Neto, se eu não me engano, dando entrevista no final, foi o Neto sim. Falando de que estão deixando gente sozinha na área. Foi uma observação que eu fiz, inclusive, durante o primeiro tempo. Isso é falha de marcação. Falha de concentração na hora de marcar. O Palmeiras ainda é uma equipe que, não sei se o tempo de treinamento deles, mas eles não conseguem ainda fazer uma marcação um pouco mais fechada, com dobra na marcação, para trás da linha da bola. Os jogadores ainda não marcam só individualmente, claro, né? Mas marcam individualmente também em alguns momentos da partida. E hoje no salão, nessa quadra, a marcação não pode ser individual. Você tem que cuidar de dois. Quem tem a bola tem que ser cuidado por dois. Ou seja, tem que também ter um posicionamento de defesa para trás da linha da bola, que dê o mínimo possível de oportunidade, de chance de finalização para o adversário. E quem sabe o grande problema do Palmeiras tenha sido esse. Começou com um pouquinho de dificuldade na armação do jogo, pela pressão que o Lois exerceu, mas em compensação depois acertou esse detalhe, mas picou na marcação com certeza. Enquanto o Palmeiras faz uma opção de um contra-ataque em velocidade muito bem feito, tem deixado realmente nas costas, no fundo da sua quadra, né? O jogador desmarcado. E aí prejudica um pouquinho, prejudica bem a sua equipe e tomou os gols, inclusive, de duas jogadas semelhantes nos gols que tomou por esse problema de marcação. O Lois saiu marcando pressão, a gente tinha colocado isso, e aos 14h52, o Neto finalizou no meio da quadra na trave do goleiro Ivan. Aos 14h, saiu o gol do Everson. Mas jogada pela direita, Duda, desmarcado, encontrou sozinho o Everson dentro da área e ele fez 1x0. Aos 12h03, o Daniel, num chute do Eric, mas com uma participação de qualidade do Daniel, ele acabou empatando em 1x1. E às 14h49, o Duda, também dentro da área, desmarcado. É uma jogada que o Lois faz com frequência, que é justamente você trabalhar nas costas do adversário e aprofundar na quadra para pegar sozinho. Aí o jogador fica prestando atenção na bola, o jogador aparece nas suas costas, e foi assim que aconteceu, faltando 4h49 nessa primeira etapa, o segundo gol do Duda. Então, eu já tinha até anotado aqui dessa marcação do Palmeiras, tem que ser um pouco corrigida, tem que ter um pouquinho mais de concentração dentro da sua quadra, no sentido de poder fazer cobertura, e especialmente, se quiser marcar individual, tudo bem, mas aí não pode deixar o jogador nas costas como tem deixado. Eu penso que foi isso que aconteceu na primeira etapa, vitória do Lois, mas não é uma superioridade grande, sim um jogo bom, um jogo equilibrado, bem movimentado, pelo menos mostrando condições de jogar de igual para igual para o Lois, mas alguns detalhes, especialmente a marcação, deu essa força a mais à equipe do Lois, que venceu o primeiro tempo por dois a um. Acredito que a segunda etapa, poderemos, poderemos ter um grande segundo tempo, bem equilibrado, muita movimentação, e muito emocionante, que é o que a gente espera. A arbitragem até aqui tranquila, né Roberto? Presente, fica marcando em cima, muito atenciosa, e acredito que satisfez as duas equipes, fica à vontade, Piro. Está aqui o Biro, e aí Biro, a orientação do Valmir no intervalo, o que vocês vão tentar fazer para virar esse placar? Manter a posse de bola, e continuar jogando, jogando com calma, é a técnica que a gente tem, e a gente tem muito volume de jogo, e continua assim, e ir para cima para tentar fazer os gols. Tá bom, boa sorte. Obrigado. Aí o Biro. Piro, uma mensagem aqui daquele guri que tu entrevistou ontem aqui, o Eric Cote, de Indaial. Boa noite, sou Vidal, tenho 13 anos, e sou botafoguense, que estava no ginásio ontem, na entrevista do Piro. Sou goleiro, mas estou torcendo contra o meu charado Palmeiras, depois do vexame de ontem. Na minha opinião, o campeão será a PF de Pormirone. Grande abraço, e parabéns pela transmissão da JMV. Um abraço, Eric, meu parceiro botafoguense, e continuo torcendo bastante para o Botafogo. Muito bem, apito trilado, cronometro acionado, e a bola já está rolando aqui no piso de jogo do Sérgio Luiz Peters. Vamos para o segundo tempo, desta primeira grande semifinal, da vigésima sétima edição do torneio de verão. Lateral que favorece a equipe do Luiz, que terminou o primeiro tempo e continua no comecinho deste segundo, vencendo o jogo pelo placar de 2 a 1. Márcio, chama ao trabalho o goleiro Ivan, vem pela metade de quadra, ameaça chutar, prefere sair na ala. Renatinho, Duda, meteu no pivô na tentativa do Everson, o corte foi feito pelo Marquinhos, contra a gol, bola com o Gui, chuta em cima do Duda. está caído o Biro, e o jogo vai parar. Está sentindo o Biro, perna direita, me parece que é princípio de cãibra, será? Roberto, Piro. Está saindo, entra, volta o Neto. Aproveitar o Rodoboy, de Florianópolis, nós recebemos o e-mail do Mário C. de Oliveira, que eu chamo de Capitão Mário, mas já está a patentes acima, mas eu não sou especialista, não sei se é major, qual é, mas é um... Não, o Mário, o Mário já é coronel. Coronel, né, coronel, é. Na verdade, é uma pessoa que a gente tem maior carinho, um envolvimento muito grande no esporte, um extremo conhecedor do futsal, incentivador e participante, né, do nosso, ele manda aqui, parabéns pela cobertura, abraça você, Roberto, ao Vidal e ao Guerreiro João Elias, ele é muito parceiro do João Elias também, nós ficamos felizes, com a participação dele, com o e-mail que ele nos mandou, e aí, assim, valorizando a nossa transmissão. O Alex Gabriel Batistela de Oliveira, de Jundiaí, em São Paulo. Vamos Palmeiras para a final, boa noite a todos. Olha esse canteio, uma bola chegando para o Duda, tentou meter para o gol, pegou mal, e a bola acabou saindo aqui no outro lado, pela linha lateral. Grande abraço para o Mário, integrante da nossa polícia militar, na área do oficialato, o Mário já chegou a esta patente, pelos seus méritos, pela sua competência, Coronel Mário, eu também conheci o Mário, aliás, eu quando conheci o Mário, ele era, eu não sei se ele era aspirante ainda, ou se ele já era tenente, mas faz muito tempo isso.